Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Um boletim divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde mostrou que o pico de transmissão da dengue passou. Dos meses de março a abril, houve uma redução de 27% dos casos em todo o país. No total, 13 estados apresentaram diminuição em relação aos casos registrados nos últimos meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a tendência é que a redução continue com a chegada do inverno. Os estados que registraram os maiores resultados foram Amapá, São Paulo e o Maranhão. Na comparação com o ano passado, o número de casos indicou um aumento de 155,5%. Mais notícias no nosso Facebook até já. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, Rapidez e qualidade pra você.